Agora não está convidado para ir nos tinta conosco. Mas essa de pequeno almoço para não conversar, para não coxar também melhorar. Membros, está bem tímido, quer ir nos tinta conosco? Está bem, sim. Está vendo a mãe? Normalmente as mesas ali estão com mais fadiga com você perto. É para a mãe de nós, é para mim e a mãe de mim, talvez a menina, eu não sei. Não, não vai ter um problema, é importante ter piteu aqui. Ou não, já piteu também, já vou voltar a ir nos tinta conosco. Bom dia, Ara. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, não é? Sim. E seja bem-vindo também aos mesas da pequena almoço, que nunca prepara tudo para os convidados. A minha sala já não tinha sido bem-vindo. Queria dizer que é a coisa principal, que dá para aceitar o convite. Claro, exatamente. Gente, nos mesas ali praticamente é nosso cartão de visita, não é? Nós usamos talvez para incentivar nossos convidados a aceitar nosso convite. Para induzir, não é? É isso. Por isso, já não estou falando, não estou contando sempre com esse apoio de Natura. Aproveitamos um fadibês, que é a Natura que estou oferecendo aos outros dias. Para você até embelezar, não só o programa, mas também essa entrega aos nossos convidados. Um produto saudável, sabe. Boa que seja lá daquele outro lado, no modo que costumava sempre. Se eu criei três provas, vou poder passar lá na Natura, que está ficando no palmarejo. Basta e eu desbordei a praça. Até ficou, ela botei a entra para a direita. Depois ela até ficou para a esquerda, boa. Aquilo é para onde? Depois entra para a direita. Ah, sim. Botei a entra para a direita. Na praça, frente de esquadra. Naquela rua principal. Na rua principal. Até fica lá de baixo, não é só aquela placa a Natura escrevendo grande. A gente está matando suas indicações. A gente está matando suas indicações. A gente está matando suas indicações. Porque aquele sotaque sabe de fogo. Bom. E a gente reforça mais uma das legais. Na Natura, você faz serviços. Você pode tomar vários tipos de defesação lá. Se é um pequeno almoço, 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 almoço. Também jantar, aquele que você preferir. Mas se você pode, por exemplo, se você está bem com a crema, você pode pedir. P.S. Then take away. Se o homem não vai à montanha. Ah, meu homem. A montanha? Está batendo o homem. Não vai até o homem. Não vai. Bom. A boca, falando de nós. Mais, Ada. Falaram-lhe para cozer, que é para não comer. Você está servindo? Que é o cachupa com ovo. Ele só passou o seu culto. Só tem a minha ofereção possível. Para não comer. Você passou um pão. Pão, água, pão chá. Vamos manchera de cachupa aí. Vamos, amor. Então, você está à vontade. Você está achando de rolo. Você está mais à vontade. Sim, como não tem nenhuma ocupada. Nossa ocupada. Não está ganhando o céu. E para beber? Cozer que, Ada? Com essa leite vaca? Não, leite vaca. Não é daquela selvagem. Não, é de vaca. As assim nunca faz com a erva, está. Não tem leite, no chão, no café, no assum helpless? Umatile sulf大al, sous derive desiquem naturales. Não tem aqui um tropical que é mistura de frutas e as laranjas? Um tropical que você faz mistura? Quase mistura? É mexer. Sim que não vou ser convidado. Sim que saiba. Ele que é bom. Isso é na terra. Ada, enquanto Anitta serviu-la, papiando um bocadinho, mas eu venho no programa outras vezes, contando-lhe o que está nesse momento ali, como é que é Ada? Você está pronta? É. Agora, aquilo que você está fazendo, é o que você está fazendo. E o que você está fazendo. Tudo o que você está fazendo hoje, e tudo é com amor que você está fazendo. Desde o menino, um pouco de flow, amor para a música surge. É um amor enorme para a música. Ele quer bacia, quer cantar, quer tocar. Amor é a fala mais alta. Sem interesse. A minha cena é para amor, você entende? Minha amizade é para a música. É amor. Está certo. E Ada, quando? Que último vez que você esteve no programa? Era em 2022. Já não tem 12 anos praticamente. Falando, ligou. Contando a novidade de 10 de 2022, como é que Ada já faz? É, Ada já faz novos trabalhos. Ada já... Coisa que nunca fazemos. Já faz... Que tudo que a tarefa faz, já conhece muitos lugares, já faz muita coisa, que nunca fazia nem a vida. Cada dia que você está manchando, já faz uma nova coisa. A hora que eu estou na venda, eu não contei os outros coisas que você fazia. Sim, sim. O que é esse trabalho que eu vou fazer? Qual é... O que é que eu vou trazer para fora? O que é que eu tenho músicas feitas? Eu vou fazer um EP, eu vou fazer um álbum, o que é que eu tenho de... por acaso, o EP ainda tem na plana. A mim só está foca para não fazer... Se criou uma coisa, mas para fazer bem fazer, você entende? Que está reconhecido. E a propósito de ir em Cabo Verde, eu vou fazer videoclipes. Eu vou fazer três videoclipes. Agora, eu não estou bem preparado para lançar. Para lançar sequências. E botar o álbum da fase. Já. E... Claro. E as músicas, não sabemos, aquele que nunca agrovelha, tem uma mensagem por detrás. Exatamente. Tens preocupação também de ser. Apesar que muitos rapazes que eu curto, não é de músicas, só está defendendo os nossos... Sim. A honra, não é verdade? E a responsabilidade também, não é de mim aquela... A boca é mais que você escreve. Que assuntos mais que você trata? A mim, morro em da flor. A mim, nunca tenho a coisa certa. A mim, por um negócio ali... a gente pode... A gente pode sair daqui, mas a gente pode fazer isso aqui, na sua lição. Entendeu? A gente tem uma coisa planilha, não é de mim. A gente pode fazer uma coisa... Qualquer coisa pode ser uma esperança. Exatamente. Mas a gente tem que explorar agora, entendeu? A gente tem que explorar assim, para fazer uma coisa diferente. Explora para a flor, tanto no conteúdo, mas também no estilo... Tanto no conteúdo, tanto no estilo de música, por exemplo. Quem sabe, a gente pode lançar um fone. Não, nunca sabe. A gente tem a flor, mas a gente tem que se... Não, nunca sabe. O dia de manhã é uma hora. Coisa é troca. O sol é muito rapaz, está fazendo promessa, e hoje está fazendo coisas diferentes. Nós artistas não temos que sair, não tem que sair, não tem que sair, não tem que sair. E que ele só fica gravado. E os olhos, não fazem nada. Não inflama em mim nada. Não só inflama em mim. E em termos de feedback, o que é que o Gustavo está fazendo? O que é que ele está pedindo? É. O feedback é uma... não sabe que ele é nosso todo. Sempre não tem que ser negativo, não tem positivo, que ela tem que estar. Ou tem que saber tomá-lo. Entende? Tem que saber tomá-lo. Algumbo tem que estar ignorado. Algumbo tem que estar abraçado. Entende? Sim. Por acaso, quando tem parte de positivo, mais que negativo, mas a mim, tem que ser chamada para falar, claro, mas chamada. Assume o tomá-lo. Assume o tomá-lo. O que você viu? Eu vivo fora em Lisboa, no comportamento. Na minha zona, tinha uma comportamento. Ah, ok. É uma zona calma, é uma zona puertista, uma zona inspiração. O que você viu com comportamento? Exatamente. Até não me falava. Sim, eu não falava, eu falava, meninos, a minha zona, e isso tem que estar comportando. Você não está amando? Sim, que eu estou comportando, porque tem outra zona, eu comporto. E, você já canta o tempo ali na Cabo Verde, tem canta o tempo ali no Flamma, você já poder fazer três clipes. Três clipes. Conta-nos que o sexo ali, o que está acontecendo com a história. Eu não tenho 74 semanas, mas eu não tenho até hoje já, eu não tenho tempo. E, eu fazia vídeo, eu não tenho ali, eu não tenho a ler, eu tenho capítulo, coisas importantes que não estão aqui, pra ele e pra ele levar, o que é mais importante. A música é Cabo Verde, que não faz vídeo. Outra é a cerca de nosso prato, típico assim, cachupa, e porra que sei. Aquele outro é, o nome de música é Marca Casamento, coisa já mais romântica. Mais apaixonado, né? Aquele dia, aquele música é pra todo casal feliz, que adora no relacionamento, que marca casamento pra se ter uma vida assim, diferente. Igual assim, passa tempo de ir pra ouro, consciencializa pra viver. Ah, eu não gosto de mim, vai dar. Eu gosto de mim. Eu gosto de alguém com esse tipo de pensamento ali. Ah, não, a mim tá interessante aquele tipo de pensamento ali. Ah, sim. Ah, dá pra falar no livro, como é que foi o processo de gravar o clipe? Como é que identifica com quem é que você trabalha? Como é que você trabalha, o que é isso? Por acaso, quem é que você trabalha, qual é? Ele que fazia o meu primeiro trabalho, desde que eu não comecei, antes de viajar. O meu primeiro vídeo, e o meu primeiro vídeo que está aí na Portugália, é o que ele trabalha. O meu segundo vídeo também é qual? Só que quem usa a última língua, fazia qual pra morrer, ele estava no Cabo Verde e me também é como. Não quero parar, 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 não quero parar. Não quero parar, não quero fazer vídeo lá, mas o Cabo Verde não estou nem trabalhando junto. E também não quero fazer trânsito, eu ando trânsito. as coisas. Não, está bom também. Essa escolha de Cabo Verde é na que sentido? Um clipe para quem diz hoje a botar, mas também botar bem pelo que inspirou a cria. Exatamente, o clipe para que propósito? Para mim, para mim, inspira, para mim, com um novo plano, sem ficar solando, fica fechado. Sim. E a mim sempre está bem, para mim, com um novo plano, até o antigo ainda estou na cria, também o outro lado. Sim. Um plano, disposto para realizar. E você te alimenta sempre com coisas diferentes também, que é bom. Aham. E aí, na Cabo Verde, de que zona? Lá de Santa Cruz. Ah, lá de Santa Cruz. Santa Cruz é terra de artistas. Sim, que está a falar. Muitos artistas, realmente. Sempre que eu falo em Santa Cruz, eles estão a falar. Terra de artistas. Não, e sim. Não, e sim. Realmente é bom parir de artistas, de talentos próprios. E... Quatro semanas, então, onde eu estou na Dia de Boa? Eu estou na Dia de Boa, eu falo daquele dia para morrer, senão... Estarão engomendo, ou é? Se não... Estarão engomendo, eu estou a tomar coisas... Estarão engomendo, eu estou a tomar coisas que está lá também. Já cantaram a Boa. Interessante. Vindaram e trouxeram. Entendi uma letra. Ah, eu me trouxeram. Sim, sim, sim. Eu estou a falar também, não sei. Mas eu sei que não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Com mim. Sim. Já tem idade, ainda não. Ainda não. Ainda nunca tem idade. Ainda não, sim. Ainda não, sim. Minha foco era... Eu quero catar. Que é o novo linguagem, catar e eu sei o que... Acaba com a altura, antes que não acabe de fazer. Agora, se é bem... Plane agora. Cortaniza tudo. Cortaniza tudo. É tudo organizado. Para fazer um coisa de esposa. Para ver um arrependo. Para caçar isso. Não. Não. Step, step. Bom, é para o nosso anciente, então. Sim. No momento, você está a fazer todo esse trabalho. Você tem alguém também? Não, eu sou. Posso. Eu sou. O produtor está dando bom suporte também. O produtor de vida. Ele está dando bom suporte. Uhum. E em termos de show para a Janu. Você fala de que antes de não avançar com o programa ali? Ele está dando show? ou ainda não mora em que dançaram em Portugal ainda, mas só que tipo é me cariquez que pensa, tipo não sabe se ainda organizam ou ainda se diz que se quer realmente naquelas coisas ali, a mim, ele não tinha quatro com a música, a mim só lendo a gente pensa, não tinha aquele prazer pensar e para buscar aquela oportunidade louco, mas a mim ainda acredita mas se eu é real tipo se eu faço bom trabalho, se eu reconheço se eu quero aquela jovem oportunidade e não vou chegar na minha fazer um propósito sei lá, não está certo, não está certo não está certo, mas a mim não gostei daquele prazer, se sempre a mim o importante é fazer música que é amor amor é sim mas nem a excusa de ir a bom dia estar subindo palco, ter aquele palco assim que o Talmeja subiu que é um sonho não, por exemplo, a mim na portuguesa subiu palco grande não sabe, aquela música que a gente encanta não está disposto, que é mesmo pra Europa tem algumas partes que não fazem vídeo que está no videoclip, que é só na show ah, ok onde que eu... não sabe se é que é melhor no festival de Portugal mas o palco é grande estava alguém, creio, não não me disse nem de flor e eu era o único artista preto que estava lá se é, por acaso claro, segundo a flama a mim que vim com a massa se põe nós também não temos não temos sangue, está feio dentro da sangue da pide exatamente e ali na Cabo Verde já cantam em algum lugar assim? na Cabo Verde antes eu viajava ainda cantava tinha aquelas atividades pequenas sempre está falando antes pisa palco grande mas tem que pisa palco pequenote sempre não tem estado estar a show ministro convidou outra organização tem câmara de nós na Santa Cruz essa posição de atividade tudo, criança canta não tive, tá boa e tudo e depois que eu vim ali o único show que eu dei é de vocês tudo criança canta me vim de uma semana eu se convidou para uma da show e morre que corre? creio nunca esperava mas está correu assim, mas corre lá para você ir para morrer mas não está falando mesmo que está esperando ele que está surpreendendo mas morre que corre agora, fala ou não? mas recebendo de braço aberto mas tudo tudo conhecim como euر conhecim só conhecim como eu me respondo antes a gente mas as me respondo também me responde ele terão sempre referendo no salão na Santa Cruz no salão da Santa Cruz mas... ele que devemos dar então não isso é asas sonatas mas... ele tem se Supre ele tem que... ele tem que me muito interessante mas... ele tem que... ele tem que me ele tem que... 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 para que a finalidade venha com ela e com ela. Você está muito falando de uma junta trouxa. E depois de ir para Portugal, você lança aquelas três músicas que se prepara em termos de plano, se o plano é uma coisa mais para... durante os anos inteiros que tenha algum plano de fazer outro trabalho. Eu gosto de organizar o trabalho, por exemplo, eu entendo muita música, eu gosto de ser que alguém se pegue em ela, coisas se acumulam. Mas o que você pensa, se eu falava de um álbum, ou agora? Eu entendo que está para lançar o álbum, mas... quem sabe, por isso que eu não estou falando, não se promete nada. Tudo está bem? Sim, tudo está com isso, natural. Gost informa o que é atualmente. Legenda por Sônia Ruberti